Prever com 24 horas de antecedência a queda de raios. Isso será possível com um serviço inaugurado hoje. O sistema desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais estará disponível no próximo verão para o uso dos veículos de comunicação de todo o país, a exemplo do que já ocorre com a previsão do tempo. No Brasil, morrem em média 120 pessoas por ano por causa de raios. Isso deixa o país em sétimo lugar no mundo em número de mortes por esse motivo.